Música Olá você amigo internauta da Criativa Online, boa noite! Estamos em mais um programa direto da redação, confira alguns dos destaques do programa de hoje. Hoje, cobertura completa da Criativa Online na festa de São Miguel Arcanjo neste domingo em São Miguel das Matas. Vitória, torcedores recepcionam o time após perder para o Baragantino e fazem manifestação no aeroporto. Morador alerta para golpe do bolão de dinheiro lá no Rio Grande do Sul. Acidente entre Iaçu e Itaberaba, o carro capota. Manifestação também contra o Supremo Tribunal Federal. Curiosidades das mais diversas você acompanha aqui no programa. Também, tempo e temperatura, giro de notícias, tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa direto da redação que começa a partir de agora. Música Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica A importância da água na vida do planeta é de tamanha proporção, posto que é um elemento essencial para a sobrevivência de animais e vegetais na Terra. Quando falta água, a vida está ameaçada, uma vez que a água é a fonte de vida do planeta. Água, fonte da vida, uma campanha da Criativa. Olá você amigo internauta da Criativa Online. Boa noite. Eu sou Ivanildo Bastos. Estou aqui mais uma vez em um programa direto da redação. Hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019, setembro está indo embora e a Criativa tem muita informação para você neste final de semana e nesta segunda-feira. Você pode interagir conosco sempre através das nossas redes sociais 7598-67-1415, WhatsApp, também 7598-255-1231. Além, é claro, do Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. São as nossas redes sociais que você pode interagir conosco sempre 24 horas por dia. À medida que a gente vai monitorando, a gente vai respondendo e dando retorno para você, amigo internauta, que sempre eu digo aqui, é a pessoa mais importante para nós. Desses 16 anos de história, a Criativa tem a agradecer a você, amigo internauta. Não é fácil se manter. Manter uma empresa com uma marca em 16 anos se não tiver apoio das pessoas nos acompanhando e nos apoiando, né? A gente só tem a agradecer a você sempre, todos os dias. Olha, você pode interagir conosco sempre pelo Instagram, né? Acesse o Instagram da Criativa Online. Acompanhe aí o criativa.online, o nosso Instagram. Inclusive, os bastidores, as nossas coberturas estão lá e algumas matérias, principalmente da área de entretenimento. Você acompanha lá no nosso Instagram, no Instagram da Criativa Online. Eu tenho uma dica para você também. Começou hoje a grande temporada de desconto de 50% no setor de vestuário da loja Alatã. Alatã, a estação das flores chegou na Alatã Magazine. Começou a estação de descontos. São descontos super especiais no setor de vestuário. É um desconto de 50% em roupas de inverno masculinas, femininas e infantis. É tudo pela metade do preço e é por tempo limitado e pode acabar já já. E você não pode perder esta oportunidade na loja Alatã. Alatã em Amargosa, São Miguel das Matas e Laje. A dica é importante para você comprar roupa com preço bem acessível. Olha, a Criativa Online esteve ontem fazendo uma mega cobertura sobre a festa de São Miguel Arcanjo, padroeiro dos católicos de São Miguel das Matas. Eu estive juntamente com o Niago Lázaro, com o Matheus Azevedo, Magno Bastos também dando suporte. A gente fez uma transmissão completa, exclusiva. E você vai acompanhar lá nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E veja como foi um pouquinho essa mega cobertura aqui da Criativa. A Criativa Online acompanhou neste domingo, 29 de setembro de 2019, a festa do padroeiro São Miguel Arcanjo. O patrocínio foi todo especial do Super Neto. O Verdurão, Sintrape, Arte Metal, Manomania, Constrular e Farmácia Ideal. Criativa, online, in loco, nos melhores momentos, acompanhando sempre tudo de perto para você. Venha nos ajudar no combate final. Muito bem, cobertura completa da Criativa Online, uma mega cobertura da festa de São Miguel Arcanjo, padroeiro de São Miguel das Matas, ontem, durante todo o dia. A gente quer agradecer, claro, os nossos patrocinadores. A Criativa Online acompanhou neste domingo, 29 de setembro de 2019, a festa do padroeiro São Miguel Arcanjo. O patrocínio foi todo especial do Super Neto. O Verdurão, Sintrape, Arte Metal, Manomania, Constrular e Farmácia Ideal. Criativa, online, in loco, nos melhores momentos, acompanhando sempre tudo de perto. A Criativa, online, in loco, nos melhores momentos, acompanhando sempre tudo de perto. Em 29 de setembro de 2018, as famílias Bastos e Bonfim foram contempladas com a imagem pelegrina do Glorioso São Miguel Arcanjo. Contados pela emoção e com os olhos cheios e lagrimejamos, recebimos das mãos do Padre Gonçalo a referida imagem. De imediato, me veio na lembrança a pessoa, a saudosa Dona Jana, que eu tola no ano de 2011, quando eu me encontrava no hospital, acompanhando a minha filha, a qual fui acometida por uma grave pneumonia, quando levou a ficar viajar na loteria. Naquela oportunidade, a professora Alcimessonis, beijou a Dona Jana para fazer uma oração pela minha família, pela minha filha. A mesma perguntou a Rosa se minha filha era batizada. E Rose disse que nada. Então, ela mandou um recado pra mim, dizendo que era pra batizar minha filha. E, exatamente no dia 8 de maio, o primeiro dia das mães, eu estava no hospital com a minha filha. Ela foi batizada. Nesse momento, a Dona Jana estava também rezando por ela. A Sônia da Saúde. Emagre o Delta da Saúde. A Sônia da Saúde. Só lembrar o seguinte, que a nossa cobertura completa você acompanha lá no Facebook da Criativa Online. www.criativaonline.com.br, através do nosso Facebook, todos os vídeos da cobertura. Também através do Youtube, a nossa página, o nosso canal do Youtube com todos os vídeos da cobertura de ontem na festa de São Miguel Arcanjo. Então você pode acompanhar lá, não só o nosso portal Criativa, mas também as nossas redes sociais. Tá bom então? Então o recado tá dado. Agora falar do futebol. O Vitória perdeu mais uma nesse domingo, perdeu para o líder Bragantino por 2x0 lá em São Paulo. E aí os torcedores receberam o time com muita vaia e com manifestação no aeroporto de Salvador. Vamos acompanhar. Olha, vamos ao interior do Rio Grande do Sul, lá no sul do Rio Grande do Sul. Sapiranga, um vídeo de um internauta alertando para um golpe do bolão do dinheiro. As pessoas jogam dinheiro na rua e enganam a pessoa para pegar esse bolão, conversarem e ir fazendo a divisão do dinheiro. Olha só, olha só que golpes estão realizando lá no Rio Grande do Sul. E é claro que pode acontecer em qualquer lugar do país, inclusive aqui na Bahia. Vamos acompanhar. E aí, o que acha dessa mascada de dinheiro aí? Hã? Hã? Bastante, né? Pois é, vou mostrar para vocês que é o novo golpe que estão aplicando aí. Pessoal, no momento que você sair da frente de um banco ou algum lugar que alguém deixar cair esse monte de dinheiro e outra pessoa te convidar para dividir e subir, te levar para algum lugar, alguma rua distante, alguma rua deserta para dividir o dinheiro, gente, não vá. Sabe por quê? Tá vendo? Tudo dinheiro, né? Três, seis, mil. Muito dinheiro. Mas quando chega lá, lá adiante no deserto, lá na rua deserta, o cara te toma tudo que tu tem e te larga com esse monte de dinheiro que na verdade... Não é dinheiro, é jornal. Tá vendo? Esse é o novo golpe que estão aplicando em Sapiranga. Dois colegas meus já caíram. E eu estou repassando aqui para que ninguém mais caia nesse golpe. Tá? Preste atenção. Certo, gente? Valeu, um abraço. Então, a dica está aí, né? Preciso ficar atento cada vez mais. Um acidente aconteceu entre Iaçu e Itaberaba, um carro capota. Um motorista passava pelo local e fez o registro de algumas imagens. Vamos acompanhar. Na estrada, galera. O caminhão bateu contra o baú de entrega aqui. Sinaliza, sinaliza aqui. Mais um rapaz. O rapaz está tranquilo, pô. Está preso na ferra de mão, né? A mão aí. Será que a gente tira ele na manhã e faz ver se não tem alguma coisa. Não, quatro quilômetros, tá, pô. Na manhã e puxa ele aí. Não tem nada. Não tem nada na coluna, não, né, irmão? Não. Vamos passar pela via. Leva a gente para Itaberaba ali, ó. Felizmente, o motorista desse veículo saiu com pequenas escoriações. O carro dele capotou na pista após poludir com o caminhão. Tem mais manifestação. Aconteceu uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal e os manifestantes pedem a saída do Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Federal. Vamos acompanhar um pouco dessa manifestação lá em Brasília. Nós estamos aqui em frente à Justiça Federal para dizer, fora Gilmar, tome temência à STF. Guarde a Constituição. Chega de proteger bandidos. Gilmar Mendes, o símbolo da degradação da Justiça Brasileira. Estamos aqui simbolicamente queimando o símbolo do Supremo Tribunal Federal para demonstrar o nosso repúdio, a nossa revolta contra esse tribunal que se transformou no guardião da corrupção e da tirania em favor dos bandidos de colarinho branco. Fora Gilmar Mendes, fora Gilmar, fora Toffoli, fora Alexandre de Moraes. Viva o Brasil! Olha aí, vamos mudar de assunto agora. A gente vai para o quadro Curiosidades. O que está rolando na rede? Sorrinha um pouquinho também, vamos acompanhar. Você já viu o carneiro ser carregado em uma moto como se fosse uma mochila? Olha que vídeo bem legal, bem curioso, hein? O cara colocou o carneiro nas costas, montou na moto e saiu com o carneiro como se fosse uma mochila. Olha que interessante, vamos acompanhar. Como é que é? Como é que faz? Vamos lá, o braço que tem aqui, ó. Vou apoiar a maçã, né? Vou apoiar a maçã. Igual a mochila, doido. Agora é hora da... Vídeo cacetado, mas não é do Domingão e do Faustão, não, hein? São várias curiosidades que a gente vai acompanhar agora também no programa Direto da Redação. Olha que bacana, vamos acompanhar. Olha que bacana, vamos lá. 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 bacana, vamos lá. bacana, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. bacana, 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 bacana. bacana, bacana. bacana, bacana. bacana, 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 por você também estar nos acompanhando nesses momentos dos eventos que nós transmitimos. Um abraço a Marinalva Malaquias, boa noite, já nos acompanhando aqui. Obrigado, boa noite a Marinalva Malaquias, ela salva em Gana de São Miguel das Matas. Um abraço também para o Assis de Santo Antônio, onde Jesus está nos acompanhando. Obrigado, meu amigo. Deixou aqui no WhatsApp, está nos acompanhando. Um abraço também ao Luciano de Amargosa, nos acompanhando também. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela audiência sempre. Ele aqui é parceiro da Criativa. O Iago de Elisio Medrado também está nos acompanhando. Obrigado, meu amigo, também. João Teixeira de Salvador está nos acompanhando. Obrigado também. A Rosa de Elisio Medrado. O Eloy de Itabuna também nos acompanhando. Obrigado e boa noite a todos os nossos amigos, internautas. A Cássia Lene. A Cássia Lene, que é de Ubaíra, também está nos acompanhando. Obrigado. Boa noite. Obrigado, meus amigos. Fábio também de Brejões nos acompanhando. A Sandra de São Miguel das Matas também está nos acompanhando. Obrigado. Boa noite a todos os nossos amigos. nos dando o prazer da audiência da noite de hoje. Um abraço a todas as pessoas. Obrigado também ao Mickey Motos, de São Miguel das Matas, mecânico de motos, também nos acompanhando, meu amigo. Obrigado. Carine Oliveira também. Obrigado e boa noite. Pinho Mota. Boa noite também. Obrigado pela audiência. A Marinalva, já falei. Malaquias. Obrigado a todos que estão nos acompanhando também através do Facebook. Acerto, então, Gilmar Matos, o Gilmar Pombo, lá de Amargosa. Obrigado, amigo. Geisa Patrícia também nos acompanhando. Simone Matos, boa noite. Boa noite também nos acompanhando. Manuela Souza também. Obrigado. Boa noite a todos. Nos dando o prazer da audiência no nosso programa de hoje, o programa direto da redação. A gente vai deixando sempre um recado especial. CriativaOnline.com.br Acesse também as nossas redes sociais. O Instagram. A página da Criativa no Instagram. Criativa.online E é claro que todos os vídeos, as nossas coberturas, você acompanha também no Facebook, na página de vídeos, conforme aí o endereço, né? A página de vídeos também no nosso canal do YouTube. O nosso Rede Criativa de Comunicação. Então, você acessa aí as nossas redes sociais e também interaja conosco através dos nossos canais de comunicação. Inclusive, a gente tem deixado aqui, olha, a tajetinha com nossas redes de comunicação, né? 988-67-1415 é o nosso WhatsApp. Você pode interagir conosco sempre, 24 horas por dia. O meu Instagram pessoal também aqui, ó. Ivanildo.p.bastos Você pode também interagir diretamente comigo. Será um prazer. O nosso Facebook, Criativa Online Rede. Você pode estar sempre acessando a nossa página. O Criativo.online, já falei, o Instagram, né? Está à sua disposição aqui na tarjetinha das redes sociais. O Twitter, é claro, todas as notícias da Criativa vão também para o Twitter. Criativa Online, Underline, são as nossas redes sociais. Amigo internauta. Vamos agora à mensagem do dia. Sempre uma mensagem especial para você. A vida é um grande milagre de Deus. A vida é um grande milagre de Deus. Quantas lutas você enfrentou até chegar aqui? Cada uma parecendo ser mais difícil que a outra de ser superada. E em todas elas o Senhor estava com você. É preciso confiar. Não desista de hoje. O teu coração se encontra sufocado e angustiado. Deus está com você. Ele te ama e jamais te desampara. Não se entregue à descrença por causa desse grande problema que você está vivendo. Não queira enfrentá-lo sozinho. Não enfrente essa tempestade sozinho. Deus vem em teu socorro e põe fim a tudo isso. É preciso confiar. Descanse o seu coração no Senhor. Agora. É a mensagem do dia. Sempre uma mensagem especial do Manuel Guzmão, nosso parceiro. Bem bacana aí a nossa mensagem do dia. Trazendo sempre uma reflexão positiva para todos nós. Obrigado a você por estar sempre nos acompanhando. Obrigado a você por estar nos dando o prazer da audiência também na noite de hoje no programa Direto da Redação. Eu sou Ivanildo Bastos e agradeço sempre a você por estar nos dando o prazer da audiência. Lembrando o seguinte. Aqui em cima, no outro lado, aqui, olha. Aqui, aqui em cima. Direto da Redação Criativa. Direto da Redação Criativa é a nossa hashtag. Todos os programas estão marcados. Programas e também os destaques do programa Direto da Redação estão marcados aqui. Hashtag Direto da Redação Criativa. Tá bom? Então, você pode interagir conosco de diversas formas. Você de toda a região, espaço está dedicado a você sempre. Lembrar que Magno Bastos traz sempre a live aqui na Redação, trazendo os principais destaques do dia no portal Criativa Online. O Iago Lázaro traz também os destaques da área de esporte e entretenimento aqui também na Redação da Criativa. Aguarde que a Criativa vai trazer muitas mais novidades. Mas, no final de contas, nós estamos completando 16 anos de história. E sempre a gente tenta inovar e ficar mais perto de você. E não tenha dúvida que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai pensando em algo que dê mais prioridade para você, internauta. Bom, obrigado. Que Deus te abençoe. Que dê uma semana de muita paz e de muita tranquilidade para todos nós. Um abraço aqui também a Josemete Espírito Santo Ferreira, nos acompanhando também. Boa noite. Deus te abençoe. Dê uma semana de muita paz e de trabalho digno e com muita tranquilidade. Que você possa produzir muito no seu trabalho, mas com a paz. A paz infinita, nosso Deus Pai Todo-Poderoso e, claro, a presença do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Boa semana e até a próxima, amigo internauta. Eu sou Ivanildo Bastos. Escreve mais uma vez aqui em um programa direto à redação. O programa volta na sexta-feira. Mas eu continuo aqui 24 horas no portal Criativo Online e algumas lives que porventura surgirem durante a semana. Um forte abraço. Deus abençoe. E uma boa noite a todos. E uma boa noite a todos.